E muita gente poderá receber uma mensagem no telefone ao ligar para alguém que está ao volante. Trata-se de um aplicativo chamado de Mãos no Volante. A ideia do governo federal, em parceria com o Departamento Nacional de Trânsito, é prevenir o uso de celular pelos motoristas e reduzir o número de acidentes. Dirigir e ao mesmo tempo falar ao celular pode render 4 pontos na carteira de motorista e multa de R$ 85. Mesmo assim, muita gente insiste no hábito. Você costuma dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo? Triste demais. É por causa do trabalho, né? Muitas vezes que ligam, se eu estiver com meu filho ou com minha esposa, ela atende. Quando eu estou dirigindo, ao menos ver quem está ligando, eu vejo. Realmente tira a atenção. Falar ao celular enquanto dirige é hoje a quarta maior causa de multas por infração no trânsito. Segundo especialistas, o hábito aumenta em 400% o risco de acidentes e causa a perda da atenção do motorista. O problema do celular é que, primeiro, ele sequestra uma parte da atenção do condutor. Então, na média, ele tira 40% da atenção do condutor. O segundo problema do celular é que a pessoa está segurando o celular com a mão e, para uma manobra rápida, ele só tem uma mão. Então, isso pode limitar a manobra que ele quer fazer. E o terceiro problema é que o celular, quando o sujeito está falando ao celular e dirigindo, ele engessa o pescoço. Então, o condutor, o motorista, ele perde a visão lateral ou a visão periférica dele, fica muito limitada. Pensando nisso, o Ministério das Cidades lançou um aplicativo para smartphones. Um tipo de celular que tem, por exemplo, acesso à internet. A ideia é que o motorista não atenda a ligação quando estiver dirigindo. Quem estiver do outro lado da linha recebe a mensagem. Isso é... O diferencial é que ele faz isso automaticamente. Ele silencia a campainha do celular, mas, ao mesmo tempo, ele informa a pessoa que te procurou que você liga em seguida, né? Sem ter que acionar nada, sem ter que tirar as mãos do volante. Mãos no volante é o nome do aplicativo. O aplicativo já está disponível na plataforma Android, que, segundo o Ministério das Cidades, corresponde à metade dos smartphones no Brasil. Em breve, deve ser disponibilizado também para BlackBerry e Nokia.